Mas agora eu peço a sua atenção, eu vou cortar para o helicóptero, o helicóptero vai dividir tela comigo aqui, imagens do nosso helicóptero direto da zona sul de São Paulo. Nós já temos mais informações sobre a adolescente de 17 anos encontrada no Jardim Angela. Eu tenho as imagens do helicóptero direto do Jardim Angela na zona sul de São Paulo. O corpo de Marcela Silva estava nu e com sinais de violência. A repórter Marcela Terra está no local, tem mais informações. Eu tenho as fotos desta moça que foi encontrada morta. Aí está, rua Inácio Parreiras Neves, altura do número 311, é Jardim Nakamura, região do Ângela, ali na zona sul de São Paulo. Ela trabalhava com eventos, uma moça bonita. Ela, por exemplo, trabalhou na Fórmula 1, do lado direito, nosso helicóptero sobrevoando o local onde ela foi encontrada morta. Do lado esquerdo, a foto dela, apenas 17 anos, foi encontrada nesta região do Jardim Angela, zona sul da cidade. O nome dela, Marcela Silva. Ela estava nua, com sinais de violência e lá embaixo está a nossa repórter. Marcela Terra está no local com informações para a gente. Marcela, pode atualizar o noticiário. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. A gente está aqui no local do crime, exatamente como você falou, no Jardim Nakamura. O Luiz Ferrarino, o cinegrafista, vai mostrar para a gente, olha só, a principal suspeita de onde a Marcela Silva teria sido surpreendida. Observem só aquela viela ali, então, da onde ela teria saído e aí então foi surpreendida por um suspeito, por um assassino, né, Gotino? E aí acabou, então, causando a morte da Marcela Silva. A polícia ainda não sabe se foi realmente uma violência sexual. O que aconteceu? A polícia militar está aqui no local preservando o corpo aqui, Gotino, nesse momento. Então, o delegado já chegou aqui, ele vai analisar a situação, o IML vai chegar aqui também. E depois a gente está vendo aí como é que vai se desenrolar esse caso e o que a polícia vai dizer. Eles estão aqui, então, investigando, né? O que a gente já conseguiu conversar com moradores aqui, Gotino, nesse momento, é que ela foi vista ontem. Aqui, nesse campo de futebol, aqui atrás desse campo de futebol com outras pessoas. Ela tinha ido a um bar, estava conversando com amigos. E então, depois, não foi mais vista e foi encontrada hoje por moradores já, infelizmente, morta, né? Daqui a pouco o IML deve chegar por aqui. Eles vão levar, então, o corpo dela para um exame de corpo de delito para entender aí o que ocasionou a morte. Mas a polícia já tem as suspeitas e a gente segue aqui acompanhando o Gotino. A notícia é ao vivo, é com você. Muito bem, essa é a Marcela Terra, a nossa repórter, que está começando o trabalho aqui com a gente. Chegou, já pegou a camisa de titular, já está aí indo para campo, fazendo as reportagens para a gente. Está ao vivo, está lá no extremo sul de São Paulo, está lá na zona sul da cidade, atualizando o noticiário. É um mistério. Quem matou esta jovem? Jovem que começa a fazer trabalhos que chamam a atenção, começa a ganhar seu próprio dinheiro. Foi chamada para fazer trabalho agora, inclusive, na Fórmula 1 como promotora de eventos, né? A Fórmula 1 acaba mobilizando isso porque é um evento importante da cidade. E ela estava toda feliz que tinha conseguido esse trabalho e depois de um trabalho como esse, está descansando, está de boa. E aí ela mora na região, estava com alguns amigos, depois desapareceu, o corpo dela foi encontrado nessa região, aí onde está essa viatura da polícia e os policiais do local, bem perto desse campo de futebol. Imagens do nosso helicóptero. Isso indica que tenha sido realmente um crime de abuso sexual porque ela estava nua. Agora, se a polícia já tem essas indicações, como disse a Marcela, de que ela estava num bar com algumas pessoas, fica mais fácil para a polícia começar a investigação do bar até chegar aos criminosos ou criminoso. Marcela Silva é a menina, a nossa repórter é a Marcela Terra e ela me chama ao vivo a qualquer momento com novas informações. Inclusive, a nossa repórter disse que o IML ia chegar, acaba de chegar ali mais uma viatura agora do Instituto Médico Legal. E aí E aí E aí E